Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E o jogo já começou. Fez o lançamento para frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Hakimi. Essa aí foi falta. Mais uma bola parada que pode resolver. Enganou a defesa. Meteu a bola para frente. Passe para frente. Tentou o passe. Ele avança em direção à área. De Bruyne. A jogada promete. Mandou dali mesmo. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ele chamou o adversário para dançar. Conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Recebeu livre na ponta. Mandou a bola para a área. Desvio na zaga. É esse canteio. Salvou o goleiro. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Está marcada. Está marcada. Está marcada. Recebeu em boa posição. Chocou. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Em que fase. É fato que a defesa do adversário afirma a bola. Em que lugar de perder a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Foi falta. Nenhuma dúvida. Mandou a bomba direto para o gol. Esticou. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Ele mandou a bola para a frente. O Barcelona fazendo simples hoje segundo os parâmetros do futebol moderno. Falou bonito, hein, Milton? Mas nem sempre o bonito é o mais fácil. Nem sempre o mais simples é o mais correto. Mas nesse caso é o que dá para fazer. Até porque tem dado certo. De Bruyne. Para mim a falta foi bem clara. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. É a batida. Boa defesa. O goleirão salvou os companheiros de defesa que cobiaram do mês. Davis. Preparou. Vem a batida. Que defesa. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Opa, tirou dali do jeito que deu. O gol ainda não saiu, mas parece questão de tempo. O Barcelona tem que ficar com a bola no chão. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. A virada de jogo. Bruno Fernandes. Lá vem o contra-ataque. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Mandou lá para o ataque. O jogo é parado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? Newton teve muito passe errado este jogo. Pela qualidade e quantidade de jogadas das duas equipes, era para se esperar um jogo com mais acerto. A partida acabou não fluindo por causa disso. Passe errado assim, não tem jogo, né? Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já começou o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora chutou. Chutou para longe para arrumar a casa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. De Bruyne. E a bola chegou nele. Cruzou, bola na área. Procurou alguém ali na frente. E o time perde a bola no ataque. Recebe Messi. Cross. Ronaldo. Lançamento por entre a defesa. Davis. Está livre na ponta. Que foguete! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Recebe Messi. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele vem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Bruno Fernandes. Recebe Ronaldo. Vem o passe. Jogou na área. Limpou a área ali atrás. Decidiu jogar pela ponta. Lá vem a batida. Pro gol. Perdeu. Estava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Como é que perde um gol desse? E ele consegue o desarme. Fez a ligação com o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. A metida de bola. Está em boa posição. Meteu um bico nela. Lá para frente. Ele estava esperto no lance, hein? De Bruyne. Eles já recuperaram a bola de novo. Teremos arremesso lateral. Arrancou pela esquerda. Só um cruza. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recebeu a bola. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A batida. Mandou mal. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Meteu ali pela direita. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Agora é com o Messi. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. O adversário está bem postado na intermediária, interceptando muitos passos. Eles precisam criar alguma coisa. Bom, sombra! Defendeu o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Davis. Som. Mandou a bola para o ataque. Recebe Eriksen. Eriksen procurou alguém ali na frente. A batida. Gol! Este pode ter sido o gol da vitória. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram. O gol da vitória foi só de 1 a 0. Mas é 1 a 0. O gol da vitória foi só de 1 a 0. Após essa...